3, 2, 1, TikTok está no ar, 3, 2, 1, YouTube, TikTok, boa noite, YouTube, boa noite, Maurício Menezes, Rádio Rede Brasil Cidadão, direto aqui de um ambiente muito especial, estamos a 10 minutos do início da nossa live, da trilive programada para esse dia 17, quinta-feira, direto aqui de Aracaju, mas ela será muito mais potente do que a de Aracaju, essa trilive nós faríamos com a Rádio Brasil Cidadão, com o TikTok e com o YouTube, e seria feito da sede do hotel, mas nós viemos conhecer aqui essa coisa maravilhosa, que é essa casa aqui do forró, do Cariri, aqui da Praia de Atalaia, tem um restaurante ali na frente maravilhoso, está rolando lá um forró agora, e essa aqui é a sede, a sede do forró, da casa Cariri Forró de Atalaia, e o forró aqui só funciona final de semana, então foi nos permitido agora pela gerência, nós gravarmos daqui, essa live, essa live que ela é marcante, é uma live que vai marcar o Nordeste Brasileiro, é uma live que vai marcar a educação no Brasil, a transformação da educação no Brasil. Nós estamos aqui nessa casa do forró, tenha dó, galera do TikTok está entrando, galera do YouTube também, Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão, Rede Brasil Cidadão, estamos no aquecimento para começar a nossa live às 21 horas, a live na qual nós vamos anunciar o resultado dos giros de duas semanas da Rede Rádio Brasil Cidadão aqui pelo Nordeste Brasileiro, começamos no dia 4 lá em Fortaleza, lá em Fortaleza, estamos aqui no dia 17 em Aracaju, rodamos por seis estados, rodamos por seis estados, gravamos muitas, muitas e muitas mini lives por onde andamos, temos centenas de milhares de comentários, olha que maravilha que é essa casa, olha, é o cariri do forró aqui em Atalaia, Praia de Atalaia, Aracaju. Amanhã é sábado, amanhã vai rolar forró aqui, hoje é sexta-feira, dia 17, e foi nos cedido esse salão maravilhoso para que nós fizéssemos o resumo desse giro pelo Nordeste Brasileiro. está entrando gente aí no Tik Tok, aguenta aí que já vai começar a grande live, vamos anunciar o grande compromisso, é a revolução, é a revolução na educação, na educação brasileira, por que não dizer mundial. Vocês sabem que nós estamos há 33 anos trabalhando na pedagogia da sustentabilidade, construindo a alfabetização comportamental, Tik Tok está bombando de muita gente, YouTube também. Então esse trabalho de 33 anos da rede e rádio Brasil Cidadão visa fazer uma grande transformação na nossa educação. Rodamos o Nordeste inteiro, rodamos o Nordeste inteiro por seis estados, estamos aqui hoje no estado do Sergipe, em Aracaju, nesse palco, nessa coisa fantástica que é a casa, é a casa do forró, aqui do Cariri, na praia de Atalaia. Então, essa obra de 33 anos que traz a pedagogia da sustentabilidade, que foi criada pela Rede Brasil Cidadão. Criada não, ela está sendo sempre criada, está sendo sempre desenvolvida. Essa obra, ela tem a Rádio Brasil Cidadão há quatro anos, fazendo a disseminação de todo esse grande trabalho. E o produto da Escola de Cidadania, que é essa obra de 33 anos, tem lá no site a Cartilha do Cidadão, tem os 13 mililivros do Cidadão, tem mais de 230 videoaulas da pedagogia da sustentabilidade, e tem todo o trabalho desses 33 anos, que traz a qualidade natural. A qualidade natural é aquela do terceiro milênio. Quando a gente pensou em começar a fazer esse trabalho, em 1992, nós começamos a pensar na base, porque uma pessoa nos falou que o ser humano, como expressão do trabalho, era amar, pensar e criar. Então foi com essa base, no amor, que foi construído todo esse trabalho. Vamos pegar os 30 imperativos cristãos, que dizem ser de São Francisco de Assis, mas que estão em todo o livro de Chico Xavier. Mas foram os 20 valores básicos do padre Laércio da PUC, que impulsionaram todo esse trabalho. Se vocês entrarem no site da Escola de Cidadania, vocês vão ver os 20 valores básicos, que têm que ser ensinados nas escolas, têm que ensinar o que é o amor, têm que ensinar o que é o bem comum, têm que ensinar o que é o civismo, têm que ensinar o que é a dignidade. Não pode deixar somente para as religiões. Essa é uma competência que tem que ser, sim, das escolas. As escolas têm que ensinar valores. As escolas têm que fazer alfabetização comportamental. Então esse trabalho de 33 anos é um trabalho revolucionário, que traz a pedagogia da sustentabilidade e que hoje nós trazemos para todo o Nordeste brasileiro. Assumimos um compromisso nesse giro de duas semanas por todas as capitais do Nordeste, em seis estados, de levar essa escola para os 1.793 municípios do Nordeste. 1.793 municípios nos nove estados. Nós só não visitamos dessa vez a Bahia, o Piauí e o Maranhão. Os outros seis estados tivemos pessoalmente em muitas cidades importantes. Vocês sabem que há dez anos nós estamos alimentando as 297 maiores secretarias de educação do Brasil, levando a elas todo semestre a atualização desse trabalho de 33 anos. Tivemos em Timbaú do Sul, agora, ali no município do Rio Grande do Norte. Tivemos há dez anos atrás em Timbaú do Sul, levando em 2014 o primeiro contato para levar essa escola para Timbaú do Sul. Tivemos agora pessoalmente de novo, dez anos depois. Mas a cada semestre nós alimentamos os 297 maiores municípios brasileiros, todos com mais de 100 mil habitantes, com todo o conteúdo desse trabalho, como alimentando também as 130 maiores universidades no planeta. Nós temos o nosso livro Pedagogia da Austentabilidade, em português e inglês, e temos os livros 74 Papéis da Vida, que junto com o site, que junto com a Rádio Brasil Estadão, que junto com o site da Rádio Brasil Estadão, levam esse trabalho, que foi construído ao longo de 33 anos. Esse compromisso que nós assumimos agora, de levar 1.793 escolas e cidadania para todos os municípios nordestinos, esse compromisso está assumido e será cumprido num prazo de um ano. Além desse compromisso das 1.793 escolas e cidadania, nós assumimos, logo no início desse nosso giro, quando conhecemos o município de Calcaia, ali, Cruzada, Fortaleza, que tem 23 grandes áreas de vulnerabilidade social, nós assumimos o compromisso também de ativar 500 sites da escola para as 500 maiores favelas do Nordeste. 500 favelas têm Fortaleza, 900 têm no estado do Ceará, o Nordeste inteiro tem quase 3 mil favelas, ou seja, áreas de vulnerabilidade social. Então, assumimos o compromisso das 1.793 escolas e cidadania para as prefeituras, todas as prefeituras do Nordeste, de ativar esse site no prazo de um ano. Até 4 de outubro de 2025, nós teremos ativado os 1.793 sites das escolas e cidadania para todos os municípios nordestinos, entregando ali, Cartilho do Cidadão, 11 mini-livros, mais de 230 videoaulas da Pedagogia da Sustentabilidade, que traz alfabetização comportamental. A Rádio Brasil Cidadão está há 4 anos no ar. Acessem a grade de programação dessa rádio tem toda quinta-feira um seminário de sustentabilidade de 8 horas e 32 minutos, inclusive ou principalmente para o público corporativo, mas que serve também para o educacional e para as comunidades, para desenvolver os projetos, inclusive nas comunidades, tendo a arte, tendo música, tendo jogos, são fatores importantes para fazer com que essa alfabetização comportamental se internalize realmente no Brasil. Acabou a era de uma educação tecnicista, de uma educação que só prioriza história, geografia, matemática, física e etc. A educação tem que priorizar comportamento, alfabetização comportamental. Até porque a informação já está disponível hoje, já está na ponta dos dedos do celular ou da tecla de um computador. Sim, a informação está disponível. Agora, o comportamento. Como se comporta perante tanta informação? Qual o comportamento? Qual a missão de cada cidadão? Cada um de nós tem uma missão de vida. Quando você recebeu essa tua vida, quando você teve essa dádiva, você teve uma missão junto com ela. E a missão é para com o bem comum. Quando você vê uma coisa dessa aqui maravilhosa, olha só, uma coisa dessa aqui fantástica, que é feita por quem? Por pessoas. Pessoas que trabalham com amor. Quando tem enredo, tudo acontece. Uma escola de samba tem enredo. Ela coloca quase 4 mil figurantes na avenida e sai aquela coisa maravilhosa, porque tem enredo. Quando você entra numa igreja para você fazer a fé da tua religião, você é um santo homem, porque ali tem um enredo. Tem um enredo comportamental. Então, falta esse enredo, ou melhor, faltava esse enredo. Nós fomos buscar, nas forças da natureza, esse enredo comportamental. Não é só para o Brasil. Nós estamos levando isso já há oito anos para as 130 maiores universidades do planeta, em mais de 20 países. Sim, na língua e em inglês, para todas essas universidades. há mais de oito anos. E os 297 moram em municípios brasileiros há dez anos. Há todos que têm mais de 100 mil habitantes. Aqui no Nordeste, desses 1.793 municípios, 46 deles, que têm mais de 100 mil habitantes, há dez anos nós estamos alimentando. Mas, gente, é muito baixo o nível da gerência da educação brasileira. até porque muitos nem querem o cidadão, né? E os governos que querem o cidadão, a cada quatro anos, ou oito no máximo, eles mudam. Aí muda, muda a ideologia, muda a direção da educação. Agora, não. Nós trazemos uma obra que não está atrelada a nenhum partido político, que não está atrelada a nenhuma ideologia, a nenhuma religião. Nós trazemos uma obra da espiritualidade e que tem a pedagogia da sustentabilidade. Vamos buscar na Mãe da Natureza um enredo para essa obra, onde o cliente e o cidadão são sol e viajam a 300 mil quilômetros por segundo. As oportunidades que eles têm que capturar são os peixes e essa pesca tem que ser viva. Se você pescar um peixe errado, você perde o teu cliente e o teu cidadão por inteiro. E o céu tem que ser azul, é o céu de brigadeiro, é o céu sem problemas. Então, nesse giro pelo Nordeste, a cada dois dias, nós apresentamos um dos sete professores da Escola de Cidadania. Obrigado a galera aí do TikTok. Está entrando gente de montão nessa live fantástica aqui da casa do Forró do Cariri em Atalaia. É! Estamos aqui em Aracaju. Olha aí. YouTube também. Muito obrigado pela presença de vocês. Está bombando essa live aqui no Cariri do Forró na Praia de Atalaia. Então, eu estava dizendo da importância de se ter um enredo na educação. Nós trouxemos a qualidade natural. Eu estava dizendo do quanto nós já estamos levando isso para a sociedade brasileira, para os 297 maiores municípios brasileiros, para as 130 maiores universidades do planeta Terra. a Humboldt Universitat, por exemplo, da Alemanha, em Berlim, ela já deu mais de 39 prêmios Nobel para a Alemanha. Nós fomos lá pessoalmente há quatro anos atrás entregar o nosso livro da pedagogia da sustentabilidade em inglês para o reitor. Nós fomos na Universidade de Coimbra, que é uma universidade de 730 anos de vida. Então, essa nossa obra é uma obra para o planeta, mas esse giro pelo Nordeste, ele vem e nós assumimos um compromisso de ativar 1.793 escolas da Dania para todos os nove municípios nordestinos num prazo de um ano. E ativar também as 500 escolas da Dania para todas as favelas, ou melhor, áreas de vulnerabilidade social do Nordeste num prazo de dois anos. Essa casa maravilhosa, que é o forró aqui do Cariri, que vai funcionar só amanhã, hoje nos cederam para a gente fazer daqui essa gravação, essa gravação histórica, educacional e de um compromisso da Rede Rádio Brasil Cidadão de que nós vamos ativar no prazo de um ano as 1.793 escolas da Dania para o Nordeste, para todos os municípios e as 500 para as comunidades. Para as prefeituras será o www.onome-da-prefeitura .escolasadania.org Para as comunidades, serão os www.onome-da-comunidade .escolasadania.com de comunidade. E aí, a Castilha Cidadão, os 11 mini-livros, as 230 videoaulas e todo o trabalho de 33 anos da Pedagogia da Sustentabilidade que traz alfabetização ocupacional estão presentes nessas ativações. O que nós vamos precisar? Aí é o nosso apelo, o nosso compromisso nós já assumimos. Rádio e Rede Brasil Cidadão nesse giro de 14 dias pelo Nordeste. Agora, o que nós vamos precisar? Ó TikTok, ó YouTube, olha a Rádio Brasil Cidadão. Vamos precisar agora de vocês, dos padrinhos da educação, dos padrinhos da comunidade e dos padrinhos corporativos. Os padrinhos da educação, nós vamos precisar sim que você, no teu município, que vai ter ativado o site da escola, que você venha a ser um padrinho da educação do teu município, para que nós possamos ativar esse site no nome de cada escola do seu município. Da mesma forma, na sua comunidade, você, nas 500 maiores comunidades do Nordeste, vamos precisar dos líderes dessas comunidades, dos padrinhos das comunidades, para que os projetos possam começar a acontecer. E, do mundo corporativo, das organizações, nós vamos precisar dos padrinhos das corporações, até porque, nós estamos entregando para elas a qualidade natural, a pedagogia da sustentabilidade, o seminário de 8 horas e 32 minutos, na programação da Rede Rádio Brasil Cidadão, toda quinta-feira, às 13 horas, gratuitamente, o seminário de 8 horas e 32 minutos. E das corporações, médias, pequenas e grandes, nós vamos precisar dos recursos para que aconteçam os projetos nas favelas. Sim, e aí começará a ter a grande transformação. Tem que ser na pauta da alfabetização comportamental, tem que ser na pauta principal da educação. Aqui, nesse lugar fantástico. Eu vou até parar aqui agora no palco para falar algumas palavras finais dessa nossa live, que não pode ser muito extensa. Olha, desse lugar fantástico aqui, é o Forró do Cariri, na Praia de Atalaia. Nós rodamos seis estados do Nordeste em 14 dias. Nós gravamos dezenas de mini lives, foram centenas de milhares de pessoas acompanhando esse trabalho. E agora chegou a hora de nós, que já fizemos 33 anos desse trabalho, do povo brasileiro chegar junto. Só vamos melhorar se melhorarmos a educação. Mas não é essa educação que está aí, ultrapassada, do milênio passado. É uma nova educação, uma educação que priorize a alfabetização comportamental. Isso não se faz em um ano, isso não se faz em dois anos, Maurício, isso não se faz em dez anos, Maurício, mas isso se faz em 33 anos de trabalho, que é o trabalho dessa obra da Rede Rádio Brasil Cidadão. Que nós estamos disponibilizando a todo o segmento educacional dos 297 maiores municípios brasileiros há 10 anos. agora o foco é nordeste e o foco nordeste é para ativarmos 2.297 escolas de cidadania num prazo de um ano para o segmento educacional às 1.797, 1.793 e às 500 para as áreas de vulnerabilidade social. Não vou me estender mais, aqui está o encerramento desse giro para o nordeste e a fixação desse compromisso da rádio e rede Brasil Cidadão de que vamos ativar esses 2.273 sites da escola, as 1.973 para a educação em um ano e as 500 para as comunidades em até dois anos. faltam agora os padrinhos se apresentarem da educação da comunidade e da corporação e o toque nos ajude TikTok nos ajude YouTube nos ajude Rádio Brasil Cidadão que nos ajude a trazer esse pessoal para dentro dessa grande obra e assim nós encerramos esse giro pelo nordeste e o compromisso firmado das 2.273 escolas de cidadania oferecidas pela rede rádio Brasil Cidadão por que? por que YouTube? por que TikTok? porque todo nosso trabalho é pra você é por você mas tem que ser com você e vamos fazer o nordeste melhor que Caba da Peste vocês sabem que Caba da Peste tem duas interpretações tem aquele cara arrojado brigalhão mas tem do outro que é da pessoa excelente da pessoa maravilhosa e é esse Caba da Peste pro nordeste que a gente quer é fazer um nordeste maravilhoso porque o povo já é muito bom as condições são muito adversas é como eu falo sempre quem mora numa comunidade quem mora numa área de vulnerabilidade social é o melhor cidadão uma favela não tem água uma favela não tem coleta de lixo não tem gás encanado não tem segurança não tem transporte e eles sobrevivem é ali que tem o melhor cidadão mas tem que ser melhor ainda sabe por quê? pra que eles possam transformar ajudar a transformar com as suas lideranças aquelas áreas em áreas dignas e nós só vamos conseguir isso na hora que nós tivermos um povo completamente alfabetizado de comportamento e aí nós vamos poder falar em democracia verdadeira não essa democracia que nós temos hoje estamos há 33 anos nesse trabalho estamos pedindo a vocês padrinhos da educação padrinhos da comunidade e padrinhos da corporação se integrem pelo amor de Deus a essa obra encerro aqui tiktok obrigado obrigado youtube obrigado rede rádio Brasil do Cidadão e obrigado demais a essa casa é o Cariri forró do Cariri aqui na praia de Atalaia em Aracaju que nos cedeu essa área maravilhosa pra que nós pudéssemos fazer daqui essa live histórica da rede rádio Brasil Cidadão muito obrigado um abraço pra vocês tchau desligando desligando tiktok gratidão um abraço